Conseguiram o helicóptero? Eu tô indo aí. Não, é perigoso a gente sair aqui. Como é que é? É perigoso a gente sair aqui. Helicóptero? Não, se a gente correr até lá. Ah, tá. Com certeza você tem nego aqui. Eu tô indo aí então. Vai, só bem. Deve ter que ir no Camperano. Ae, a amiga desbugou, mano. Ó, só olha aqui, zumbi, ali. Se agarra... Eu tô embelezinha, hein. Tô embelezinha. Botei pro meio de ar-fuge. Além. Acabou. Adaptece 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 Adapte Não, não.